bora bora né gente, bora bora que tentar responder mais algumas perguntinhas de vocês, então bora vocês são todas lindas, sou fã, bom, muito, muitíssimo obrigada né, pelas palavras agora eu não sei se você tá falando de mim e das minhas irmãs né, que somos lindas né ou você tá falando né, das mulheres indígenas né, que são lindíssimas também né gente quem concorda aqui comigo que as mulheres indígenas são lindérimas gente, é uma beleza assim, eu respeito né a beleza de cada ser mas a mulher indígena ela tem uma beleza natural né gente vocês concordam comigo ou não, que minha nossa, eu tenho umas mulheres indígenas minha nossa elas são lindérimas assim por natureza né gente, posso estar enganada mas somos lindérimas